Olá amigos do Lindo Canário, vou mostrar para vocês a melhor maneira de você preparar o ovo para os canários. Você pode esmagá-lo com um garfo, mas os pedaços ficarão grandes. Você pode usar esse espremedor aqui de batata, ficará um pouco menor os pedaços de ovo, mas a melhor forma realmente é passá-lo numa peneira e esmagá-lo numa peneira. Aí realmente o ovo ficará em pedaços muito pequenos e facilmente ele será misturado, ele vai se homogenizar a farinhada. Então se você tem muitos canários, você não vai poder fazer isso aí tão facilmente, talvez nem use o ovo, mas se a tua criação é pequena, você pode fazer isso aí tranquilamente. E olha como é que fica aqui, o ovo. Ele fica bem diluído, aliás, fica bem esmagado, bem espremido, bem pequenininho, fácil de eles comerem e fácil de ser misturado na farinhada. Tá? Não acabei aqui ainda. Então, continua passando aqui. Mas é a maneira melhor que eu tenho utilizado aqui para misturar o ovo na farinhada e servir para os canários. Então, um abraço a você. Se gostou, deixa o seu like. Até o próximo vídeo.